E a fechar, a Cidade da Praia recebe este fim de semana, sábado e domingo, mais uma edição da Noite Branca. E será uma homenagem à Sara Tavares, que faleceu recentemente. A 12ª edição da Noite Branca, que acontece sob o lema Haja Luz e Venha Paz, será realizada nos dias 15 e 16 deste mês, sexta-feira e sábado na Cidade da Praia. O evento, organizado pela Câmara Municipal, tem como objetivo potencializar os espaços e ativos culturais locais e colocar a cidade como um ponto central para o turismo cultural. Este ano, o evento celebra a memória da artista luso-cabo-verdiana Sara Tavares e busca promover e destacar os talentos artísticos do município. Sendo assim, no dia 15, acontece a cerimónia de abertura às 19h na Praça Luís de Camões, profusamente iluminada e em consonância com o espírito natalino. No dia 16, o evento arranca às 16h através da Praça Performativa, que consiste em transformar a Praça Alexandre Albuquerque num centro de entretenimento a seu aberto, com atuações da Banda Municipal no Correto, freestyles de dança, artes circenses, estátuas vivas, pinturas faciais, artes plásticas para crianças, atuação do grupo Enigma, demonstrações de karate capoeira e sessões de fotografia. O variador da cultura ressaltou que haverá, a partir das 19h, palcos da dança, batuque, funaná, entre outros, além de uma feira de artesanato. O evento promete ser uma verdadeira celebração da arte e da cultura, contendo com a participação de 600 artistas locais, que demonstra a riqueza e a diversidade cultural da cidade, proporcionando uma experiência memorável para os presentes, conforme destaca o variador. O evento irá contar com o envolvimento de cerca de 600 artistas de diferentes áreas de atuação e se desenrola ao longo das zonas límites do platô, Praça Luz de Camões, Rua de Tênis, Praça Alexandre Albuquerque, Rua Peronal, Avenida Cidade de Lisboa e Ponta Belém, com performances de artistas dos mais diversos estilos e gêneros musicais, devendo-se prolongar até às 4 horas da madrugada. Quanto à festa de passagem do ano, tradicionalmente celebrada no dia 31 de dezembro, Quebra Canela será o palco da atividade, que prevê a atuação de vários artistas e a exibição de fogos de artifício. Estão previstas atuações de Lune Johnson, Lipe Monteiro, Tranca Folha, Jonathan, Gama e também atuações de DJs e artistas locais. À meia-noite, como manda a tradição, haverá 20 minutos de fogo de artifício a partir de dois lugares diferentes, um na Praia Sul e outro em Praia Norte. O vereador destacou ainda que nos dias de atividade, assim como nos anos anteriores, a segurança dos presentes estará totalmente garantida, visando evitar maiores constrangimentos.